Como surgiu o nome da sua cidade? No ano de 1954, Jurema foi trabalhar na casa da irmã de Maria dos Punhos. Ah, casinha pra ter o que fazer, vô. Aí disse que não é nada pra fazer, não. Não tem nada pra fazer. Jurema, senta aqui, vamos conversar. Ai, ainda bem que eu terminei, meu Deus, ô, coisa cansante. Você tá só pronto com três toalhinhas? Eu não só fiz isso, não. Olha aí a casa aí, todinha. Maria dos Punhos de Sol, essa aqui é trabalhadora. Sim. Me indicou você aí, três toalhas já tá só. Sim, mas o dia todinho foi um pedacinho, não. Minha bestalhada, enquanto você tá fazendo as coisas, arranjei dois cocotos pra nós. Pra nós quem? Um pra mim e um pra tu, hein, Jato? Ei, você nem me comunicou, sabe? E eu tô fazendo o que agora? Eu não tô comunicando? Agora, porque eu não tenho idade pra isso não, Maria. Que conversa é essa? O quê? Aproveita que de novo eu sei que ninguém lhe quis, agora é hora. Não, não é assim não. Eu tenho meu esposo. Não, tem não. Eu sei que você é solteiro, vê que você tem vergonha, Jurema. A ver, diga, depois de ver quem são eles. Eu conheço? É dois rapazes, um bonito rapaz. Ai, ai que ele não vai entender. Menino entenda que eles gostam de coroa. Pô, diga. Essas coroas aqui não tem aposentada. Sim, tá. A gente também tá... Mulher, vamos fazer o seguinte. Você já arranjou pra você, filho? Não, é o meu e o meu. Não, olha, não fica arranjado de namoro pros outros, não. O marido expõe e diz que você era uma velha solitária, assim como eu, e que tava doida pelo namorado. Eu fui no zap zap, conversei, disse a eles que vivessem conhecer, que tinha duas gatas aqui que eles conheciam. Sim, ai quando chega duas gatas velhas. Quer dizer, não deixa ser gata, né? Não, então deixa eu sair da linha. Tá tocando, vai atender, vai. Ai eu digo o quê? Pra ele entrar? É, agora não diga que é empregada minha não, diga que é minha irmã, senão a gente não quer, entendeu? Eu não tô afim também de ninguém. Tá não, filho. Pô, boa tarde. Boa tarde. É, Maria não fez. Isso tá, só com ela? É, só com ela. Entre. Vamos, me acompanhe. Maria, é pra você. Eu sei. E se sabia, porque não foi atender? E eu pago empregada pra quê? Eu não sou empregada tua, não. É minha irmã, minha irmã. Você é Abreu. Eu mesmo. Prazer, Abreu. Lindo, rapaz. Olha aí, Jurema, como é lindo esse senhor. Senta aqui pra conversar mais nós. Você não conhecia ele, não? Só por internet, não. Pelo Orpux. Depois eu li um negócio a você. E aí, como é que vai ser? A gente tem que ver o que você tem pra oferecer, né? E eu mesmo que comecei vergonha, já tá pensando no dinheiro. Um rapaz novo desse, Maricão, pra pensar isso de nós dois. Falo por você. Por você também, a sua peguinha. Eu sou muito, é linda. Eu não sou linda? Você é muito linda. Olha aí, olha. Minha lisa, oi, Jurema. Vem cá. O que é? Eu venho já, viu, Abreu? Tá bom. Jurema, o que é, Jurema? Você não me inspirou a dois? Eu era, mas só veio... Um pra mim e outro pra você? Sim, só veio um bonito. Eu vou me empolcar e... E por que você não perguntou pelo outro? Porque se o outro for bonito... Eu mesmo não vou perguntar, não. Se o outro for bonito nesse aí, eu quero, porque eu tô interessado. Não vou perguntar, não. Pergunta, Maricão, eu botaria. Não, não. Não, não. Não, eu faço isso, não. Eu botaria com o salão. Pergunte, senão eu botaria. Tá, a porra pergunta, eu pergunto. Pergunta. Ei, Abreu, e mim, mano? Como é, homem? Pergunte, senão eu botaria. Tá, a porra pergunta, eu pergunto. Pergunta. Ei, Abreu, e mim, mano? E assim surgiu o nome da cidade, Abreu e Lima. Como surgiu o nome da sua cidade?